Seco, apenas o litoral do estado com um pouco mais de nebulosidade. Nas outras áreas, o sol já predomina e aquece bastante. Eu mostro pra vocês que tem frente fria por perto também. E ela vai mudar o tempo, especialmente na região leste do estado. Já a partir de amanhã, as primeiras pancadas de chuva estão previstas. Chuva um pouco mais irregular do que a última frente fria, que foi um pouco mais generalizada. Mas o calorão antes dela é justamente porque o ar fica muito abafado. Esse sistema conhecido como pré-frontal acontece hoje até parte do dia amanhã, antes da chuva chegar. A temperatura fica alta em todas as regiões e o tempo fica firme, seco, sem previsão de chuva. Pancadas de chuva não estão previstas pra hoje no nosso estado. Daqui a pouco eu vou detalhar pra vocês essa previsão. Um amanhecer já quente no Paraná e durante a tarde mais calor ainda. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes. Aqui a gente tá fazendo um giro pelo nosso estado e mostrando algumas temperaturas da tarde muito altas. O destaque da previsão de hoje é o calorão.